Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Dani Viana do canal Gosto Feminino e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre meu primeiro trimestre. É o diário do primeiro trimestre. Já adianto que não foi fácil, mas a esperança veio. Quem diria, né, que eu ia estar rindo assim, gente? Eu lembro que na gravidez da Maia eu botei tudo aqui também nos vídeos. Eu passei mal nove meses, eu tive peremese, muito vômito na gravidez. E, então, vamos falar agora sobre esta gravidez. Vamos lá. Até a quinta semana eu não estava sentindo nada, nada, nada. Parecia que eu não estava grávida, sabe? Eu estava mega feliz, assim. Meu Deus, não acredito! Eu não estou sentindo nada, não estou sentindo enjoo, não estou sentindo tontura, não estou sentindo pressão baixa. Nada, eu estou muito bem, sabe? Eu consigo correr uma maratona. E, cara, começou. Sério, foi certinho. Eu entrei na semana seis. Começou a me dar enjoo. Era assim, enjoo o dia inteiro. Tinham horas que eu conseguia controlar e outras não. Eu vomitei todos os dias da semana seis. De uma a duas vezes. Por dia. Mas eu estava assim... Mas como eu lembrava da gravidez da Maia, eu ainda falava assim... Calma, está melhor do que a da Maia. Está melhor. Estou vomitando uma, duas vezes e o resto do dia eu consigo controlar. Está tranquilo. Gente, a semana sete e a semana oito foi assim... É até difícil de lembrar, porque foi horrível para mim. Vocês não têm noção. Não, eu achava que eu ia ser internada. Eu vomitava de cinco a sete vezes todos os dias da semana sete, da semana oito. Eu não quero nem fazer as contas de quantas vezes eu vomitei nessas duas semanas. Porque foi... Gente, eu não conseguia ficar em pé. Minha perna estava fraca. Eu pensei assim... Eu vou ter que ser internada, gente. Porque eu preciso... Eu estou desnutrida. Eu preciso, sabe, recompor. Aí eu olhava a Maia querendo brincar. Eu só queria chorar. Eu só queria chorar. Porque ela tem uma energia incrível. Ela é uma criança muito assim, sabe? Ativa. Ela gosta muito de brincar. E ela falava... Mamãe, vem brincar. E eu não tinha forças para levantar. Nessa hora eu pensei, juro. Eu pensei... Eu preciso de uma babá para a minha filha. Só para ela ficar brincando. Porque eu não tenho condições. Eu pensei... Como é que eu vou cuidar da minha filha? E aí, como eu passei muito mal na gravidez da Maia... Eu já pensei o pior. Eu pensei assim... Você imagina se eu ficar nove meses assim. Eu não vou conseguir cuidar da minha filha. E eu tinha muito medo de ficar internada. E a Maia... Sabe? Eu ter que deixar a Maia. Nossa! Passou tudo de ruim na minha cabeça, gente. Sério. É muito ruim. O psicológico é muito ruim. Você ficar pensando só em coisas ruins. E aí eu comecei a tentar relaxar. Aí a Maia estava indo para a escola. Graças a Deus que a Maia tem escola. E aí de tarde eu ficava respirando fundo e vomitando. Eu ficava abraçada. Juro. Tinha tardes assim que eu ficava no banheiro sentada do lado da privada. Porque eu pensava... Se eu levantar eu vou estar fazendo esforço. Então eu já prefiro ficar sentada aqui sem fazer nada. Sabe? Foram de cinco a sete vezes, gente. Todos os dias. Foi assim... Nossa! Você imagina... Vomitar uma vez é ruim. Você imagina você vomitar no mínimo cinco vezes por dia. É muito ruim. Aí, na semana nove e na semana dez, eu comecei a ficar um pouco melhor. Eu comecei a voltar à semana seis, sabe? Que eu estava vomitando duas vezes. Às vezes, três vezes. Mas era um enjoo mais fraco. Era assim. Ficava fraco. Eu respirava fundo. Eu conseguia brincar. Desculpa. Eu conseguia brincar com a Maia. Mas, às vezes, vinha um enjoo, assim, que era pra vomitar. E aí, eu comecei a vomitar duas a três vezes. E teve um dia que eu vomitei uma vez só. Gente, eu ficava assim... Meu Deus! Muito obrigada por eu estar vomitando uma vez só, sabe? É um sinal de que eu vou melhorar. Eu posso melhorar. E aí, começou a vir a esperança de que iria ficar tudo bem. Na semana onze e doze, foi assim... Glória, sabe? Eu ficava... Caramba! Eu acordava assim... Vou vomitar ou não vou vomitar? Sabe quando você já acorda pensando como é que vai ser o dia? E o enjoo estava super controlado. Eu conseguia respirar fundo. Eu não precisava mais tomar remédio. Porque, nas outras semanas, eu estava vomitando isso. Tudo tomando remédio. Mas os remédios não estavam adiantando pra mim. E na semana onze e doze, eu nem precisei tomar o remédio, sabe? Eu falei assim... Se eu posso não tomar o remédio, eu prefiro não tomar o remédio. Porque qualquer remédio que a gente toma, vai também pro bebê, né? Então, eu falei assim... Eu não vou tomar o remédio. Eu vou conseguir. Eu consegui me controlar. Então, em duas semanas, eu vomitei só seis vezes. Teve dia que eu não vomitei nada. Gente, eu chorava quando eu não vomitava. Porque eu falava assim... Caramba! Eu estou com muita esperança de que eu vou conseguir curtir essa gravidez, sabe? Meu sonho era ter uma gestação que eu pudesse curtir. Porque da Maia, gente... Eu não fui nunca no da Maia e nenhuma loja física comprar, escolher, botar a mão numa roupinha pra ela, sabe? Eu comprei tudo online. Por isso que eu tenho um monte de loja pra indicar online pra vocês. Porque o enxoval da Maia foi todo online. Eu não conseguia... Eu não conseguia, assim, controlar o enjoo, o vômito, nada. Eu ficava muito fraca. Então, eu não saía de casa. Então, eu tenho uma esperança que nessa gestação eu ia conseguir curtir mais. Eu ia conseguir ir numa loja, escolher roupinha. Tava me deixando muito, muito feliz, com muita esperança. E aí, em duas semanas, eu vomitar só seis vezes. Cara, que felicidade. Sabe? E até, assim, a semana 12, né? Que são três meses, né? Primeiro trimestre. Não posso falar depois da semana 12, que aí vem outro vídeo. Mas aí, eu vomitei só seis vezes. E, assim, tinha dia que eu não vomitava. Então, eu tava muito feliz. Mas também começou na semana 12. No final da semana 12, começou a azia à noite com refluxo. E, às vezes, era isso que me fazia vomitar, sabe? Porque eu tinha o refluxo. Mas aí, depois, eu comecei a tomar um remédio. E controlou bastante o refluxo. E a azia. Mas é muito chato você ficar com azia, gente. Nossa! É horrível. Você viu agora que eu fiz assim? É porque tem tipo um refluxo. Você não consegue controlar. Vem, assim, do nada. Aí, eu falo, desculpa. Mas é isso. Esse foi meu primeiro trimestre. Ah, esqueci de falar uma coisa. Na semana 8, eu tive dois dias seguidos de dor de cabeça muito forte. Muito forte. Sabe aquela dor de cabeça que você tem? Você não consegue... Ó, você tá no escuro. Mas você tá com o olho fechado. E fica latejando, latejando, latejando. Não tem posição que você fique. Não tem o que você faça pra melhorar, sabe? E passa sozinho. É muito doido. Mas eu fiquei dois dias assim. Dois dias. Minha veia aqui parecia que ia explodir, sabe? Eu fiquei muito preocupada. Mas eu vi que é super normal ter dor de cabeça na gravidez também. Mas, nesse primeiro trimestre, eu só tive dois dias de dor de cabeça. E passou sozinho. Eu tomei um paracetamol. E pronto. Eu acho que foi isso. Eu acho que eu já falei tudo do primeiro trimestre. Por isso que eu tava mega ausente aqui, gente. Eu tava doida pra contar pra vocês. Estou grávida. Porque eu sei que é um assunto que vocês amam. E eu amo compartilhar sobre maternidade com vocês. Mas, eu não tinha nenhuma condição. Nenhuma condição de vir aqui. E agora que eu tô super bem, sabe? Eu quero compartilhar tudo. Tô muito empolgada. Tenho muita coisa pra falar. Então, continue me acompanhando. Eu quero já agradecer desde sempre a todo mundo que tá comigo desde o início. Que não desistiu de mim. Cara, vocês fazem parte da minha família. Então, por isso que eu sempre penso muito em vocês, sabe? Eu penso muito em vídeos, assim, com muito carinho. Pra dar dicas boas pra vocês. Eu nunca vou dar uma dica pra vocês que é ruim. Só por ser publicidade. Só pra, sabe? Poder fingir que tá tudo bem. Não. Essa sou eu. Eu sou real. E quando eu falo alguma coisa pra vocês, é de verdade. Vocês podem ter certeza disso. Eu tô lendo todas as mensagens. Muitas tentantes. Tô torcendo por cada uma de vocês. Uma hora vai chegar o positivo de vocês. Tenho certeza. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Deixa seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Porque vai ter muito conteúdo legal. Tá bom? Se quiser sugestão de vídeo, pode deixar aqui também nos comentários. Que eu tô lendo tudo. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.